Pessoal, vamos aqui a um psicotécnico do DETRAN, geralmente cai muito em psicotécnico do DETRAN e também em outros psicotécnicos. Aqui temos o teste número 1. Esse vídeo, pessoal, vai ser sobre só relógios. Testes sobre relógios. Aqui temos o teste número 1. Aqui temos uma série de relógios na primeira linha, observem, na segunda também e na terceira está faltando o relógio aqui na terceira linha. Qual das alternativas aqui abaixo vai completar o relógio que está faltando na terceira linha? Observem e marquem a alternativa correta. E acertou aquele que marcou a letra D. O raciocínio, pessoal, é o seguinte. Veja que na primeira linha os relógios estão iguais. Tudo marcando aqui 6 horas. Observem. Na segunda linha também, estão tudo iguais também. Aqui está marcando 12 e meia. Aqui 12 e meia, 12 e meia. Veja que aqui na terceira linha está marcando 6 horas. Veja aqui. Marcando 6 horas. Então, esse aqui vai ter que marcar também 6 horas. Tem que ser tudo igual aos relógios anteriores. Então, a única que marca 6 horas é a letra D. Vamos para o próximo teste. Teste número 2. Aqui temos uma série de relógios na primeira linha. Na segunda e na terceira está faltando o relógio aqui da terceira linha. Quais das alternativas A, B, C e D correspondem ao relógio aqui da terceira linha? Marque a alternativa e acertou aquele que marcou a letra B. A lógica, pessoal, é o seguinte. Observar aqui a coluna. Veja que aqui no primeiro relógio está marcando aqui 1 hora e 5. No caso aqui, é sempre o relógio está de hora em hora. Veja aqui. Aqui já é 2 horas. Aqui é 1. Aqui é 2. E aqui é 3. Da mesma forma, pessoal, vai ser aqui também. Vai aumentar. A hora vai aumentar. Aqui é 1 hora. Aqui é 2 horas. E aqui é 3 horas. Aqui, no caso, está aumentando os minutos. Aqui é 12 horas e 5 minutos. Aqui é 12 e 10. E aqui vai ser 12 e 15. É de 5 e 5 minutos. Então, aqui, a letra B, está aqui marcando 12 e 15. Vamos ao próximo teste. Teste 3. Aqui temos a série de relógios. Primeira linha. Segunda e a terceira. Como sempre, está faltando o terceiro relógio aqui. Quais das alternativas? A, B, C, D corresponde aqui no terceiro relógio. Vejam, pessoal, que marque a alternativa correta. Acertou a questão? Quem marcou a letra C? A lógica aqui, pessoal, é o seguinte. Vejam que o ponteiro das horas sempre está parado. Vejam aqui, marcando aqui 6 horas. Aqui está marcando 6 horas. E aqui está marcando 6 horas. Sempre ele está parado. O que anda é o ponteiro dos minutos. Veja bem, está andando. Aqui está marcando aqui 5. Aqui também está marcando 5. E aqui está marcando 5. Veja bem. O que está marcando horas, está parado. Então, aqui, no caso da linha 3, está marcando 4 horas. Aqui também está marcando 4. Logo, aqui também, pessoal, vai ter que marcar 4. E a alternativa C é a que está marcando 4. Veja aqui. Cuidado aqui, não marcar a letra D. Está marcando 4. Mas aqui, quem está marcando 4 aqui, é o ponteiro dos minutos. E o certo é quem tem que ser o ponteiro das horas. Vamos ao próximo teste. Teste número 4. Observe aqui os relógios. Primeira linha, segunda e a terceira. Como sempre, está faltando o relógio da terceira linha. E aqui temos os relógios. Letra A, letra B, letra C e letra D. Quais desses relógios vai preencher aqui o relógio da terceira linha? Observem e marquem a alternativa. E acertou quem marcou a letra B. Pessoal, veja bem. Aqui, o raciocínio dessa questão é o seguinte. Veja que essa linha aqui, primeira linha, está começando com 6 horas. Aqui, também está marcando também 6 horas. Aqui, está marcando 12 horas. E aqui, também está marcando 12 horas. Então, observe que o relógio da primeira linha se repete na terceira linha. Se aqui está marcando 6 horas, então, aqui também tem que marcar 6 horas. É uma cópia da primeira. A terceira é uma cópia da primeira. Então, a alternativa correta é a letra B, que no caso está marcando 6 horas. Vamos ao próximo teste. Teste 5. Observem os relógios. Como sempre, tri-relógio, né? E aqui na tecida está faltando um relógio. Qual o relógio que preenche aqui a terceira linha? O relógio, letra A, letra B, letra C ou letra D? Observe e marque uma das alternativas. E acertou quem marcou a letra D. Pessoal, a lógica é o seguinte. Veja bem que aqui na primeira linha, os ponteiros estão andando junto. Aqui está junto, aqui já está junto uma hora e aqui está junto duas horas. Aqui na segunda linha, o que está andando é o ponteiro das horas. Aqui está uma hora, aqui está duas horas e aqui três horas. Já aqui na terceira linha, o que está andando aqui, pessoal, é o ponteiro dos minutos. Aqui está no 1, aqui está no 2, logo aqui vai estar no 3. E é justamente a letra D. Vamos ao próximo teste. Teste número 6. Temos os relógios. A primeira, na segunda e na terceira está faltando o relógio. Então, aqui na letra A, temos este relógio. Na letra B, tem este relógio. Na C, este relógio. E na D, este relógio. Quais desses relógios completam aqui o relógio aqui que está faltando? Observe e marque a alternativa correta. E acertou aquele que marcou a letra C. Pessoal, o raciocínio aqui, a lógica, é que os relógios estão sempre marcando o ponteiro dos minutos. Olhando as colunas, estão sempre na mesma posição. Aqui está no 4. Aqui também está no 4. E aqui está no 4. Aqui, na segunda coluna, está no 2. Aqui também está no 2. E aqui está no 2. Então, a lógica é a mesma. Se aqui o ponteiro dos minutos está no 6 e aqui está no 6, então aqui vai também estar no 6. Que é justamente aqui a letra C. Está no 6. É a única aqui que está no C. É a letra C. Vamos ao próximo teste. Teste número 7. Temos os relógios, como sempre. Na primeira, na segunda e na terceira. Sempre está faltando o terceiro relógio. Qual relógio vai completar aqui no terceiro relógio? Temos a letra A, letra B, letra C e letra D. E acertou quem marcou a letra D. A lógica, pessoal, é muito fácil esse teste aqui. A lógica é observar os relógios da primeira linha. Sempre está iguais às horas. Aqui está marcando uma hora, aqui marcando uma e aqui marcando uma. Aqui é o ponteiro dos minutos que está no 1. Aqui está no 1 e aqui está no 1. Então, tudo são iguais. Aqui na terceira linha também tem que ser nessa lógica também. Se aqui está marcando o ponteiro, está no 1. Aqui também está da mesma forma no 1. Então, vai continuar também. Aqui também marcando uma hora também. E é a letra D. Está marcando uma hora. Cuidado em não marcar aqui, porque aqui está marcando 1, mas aqui é ponteiro dos minutos. O que está marcando aqui é o ponteiro das horas. Veja bem, é o ponteiro das horas, é o ponteiro menor. Então, letra D. Vamos ao próximo teste. Teste 8. Aqui temos os relógios. Primeira, segunda e a terceira linha. Falta o relógio aqui. Quais dessas alternativas aqui correspondem ao terceiro relógio aqui da figura? Marque a alternativa correta. E acertou aquele que marcou a letra, letra D. O raciocínio é o seguinte. Veja que na primeira linha está o ponteiro das horas. Está andando. Uma hora, aqui está duas horas e aqui está três horas. Aqui está marcando três horas. Ponteiro está andando dois minutos. Aqui está no três. Aqui está no seis. E aqui está no nove. Está, no caso de, aumentando de três em três. Aqui está no doze. Aqui já está no seis. Está andando de seis em seis. Então, ele vai mais seis. E vai para aqui com o doze de novo. No caso, a letra D. Observe que muita gente pode marcar aqui o doze aqui, mas aqui ele não está junto. Aqui tem que estar junto o ponteiro das horas, junto com o ponteiro dos minutos. Aqui, está junto aqui. Aqui também está junto. Então, letra D. Vamos ao próximo teste. Teste oito. Aqui temos os relógios. Aqui temos na segunda linha os relógios também. com os ponteiros marcando na primeira linha e na terceira linha que está faltando o relógio. Quais das alternativas aqui correspondem ao relógio que está faltando aqui na terceira linha? Marque uma das alternativas. E acertou quem marcou a letra. A letra A. Agora, por que a letra A? A lógica, pessoal, é o seguinte. Veja aqui. Na primeira linha, temos o ponteiro dos minutos no dois. Aqui temos o ponteiro dos minutos no quatro. E aqui temos o cinco. Aqui também temos o ponteiro dos minutos no cinco. Temos no dois. E aqui temos o quatro. Veja bem. É sempre o dois, o dois, o quatro e o cinco. Tanto na primeira linha como na segunda. Então, na terceira linha também vai ter que ser o dois, o quatro e o cinco. Como já tem aqui no primeiro relógio o quatro e aqui temos o cinco, está faltando aqui o dois. O ponteiro dos minutos está no dois. Que é justamente a letra A. Que é o ponteiro dos minutos está no dois. Aqui está muito bem. Isso aqui está errado porque o ponteiro das horas aqui está no dois. Não pode ser a letra D. A alternativa correta é a letra A. Vamos ao próximo teste. Teste número dez. Veja os relógios e os ponteiros. Analise e marque a alternativa. Letra A ou B ou C ou D que corresponde aqui o terceiro relógio. E a alternativa correta é a letra B. Pessoal, a lógica é o seguinte. É observar aqui essa coluna aqui do meio. Veja que aqui a terceira coluna. Os ponteiros estão invertidos. Aqui é o ponteiro dos minutos. Já aqui, na mesma posição, mas é o ponteiro das horas. Veja aqui que aqui no três é o ponteiro das horas. Aqui é o ponteiro dos minutos. É invertendo. No mesmo caso aqui está invertendo de novo. Aqui está no quatro, o das horas. Aqui já é o minuto. Está no quatro. Veja que a lógica é essa. Aqui está invertendo. Então, é só inverter esse relógio aqui. Se está marcando um minuto, está marcando doze. Então, aqui vai inverter. No caso, a letra B. Quem está marcando os cinco é os minutos. Está invertido. Aqui está marcando os cinco, as horas. Já aqui é os minutos. E aqui, no caso, as doze horas, é o ponteiro dos relógios. Do relógio das horas. E está no doze. É só fazer a inversão aqui. Colocar os minutos para cá. E aqui, das horas para cá. Então, a alternativa, letra B. Teste onze. Aqui, como em todas as anteriores, temos os relógios e este último relógio aqui está faltando. Aqui, eu tenho as letras e tenho o relógio que vai ficar aqui. Observem qual dos relógios é esse relógio que vai ficar aqui, na terceira posição. Então, marque a alternativa. E a alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. Acertou quem marcou a letra C. A lógica, pessoal, veja que, olhando a coluna, primeira coluna, aqui está 12 horas. O ponteiro das horas está marcando 12. Aqui já está marcando 3. E aqui está marcando 6. De 3 em 3 horas, está aumentando de 3 em 3 horas. Da mesma forma aqui, essa outra coluna. Aqui está em 6, aqui está em 9 e aqui está em 12. Aqui também, pessoal, também está indo de 3 em 3. Aqui está 1. Aqui está 4. E aqui, no caso, tem que ser 7. 4, 3, 7. Então, a letra C é a que está marcando 7. Tem a letra D, pode confundir. Mas a letra D, o ponteiro dos minutos, está aqui. Veja que os minutos estão andando de 15 em 15 minutos. Ó, 12, passou para aqui 15 e vai passar para aqui 30, no caso aqui, no 6. De 15 em 15 minutos, está passando. Então, aqui é a correta. Aqui seria errado, tem marcado 3D. Vamos ao próximo teste. Teste 12. Aqui temos o relógio com as horas e aqui está faltando um relógio. Qual das alternativas que preenchem o relógio aqui, na terceira posição? Observem. E marque a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Acertou quem marcou a letra D. Pessoal, veja a lógica. O ponteiro... Olhando aqui nas colunas, o ponteiro dos minutos está sempre marcando aqui o 5 na primeira coluna. Veja aqui, aqui no 5 na primeira coluna e aqui 5 na primeira coluna. Já aqui está marcando 1 na segunda coluna. Está marcando 1, aqui está marcando 1 e aqui está marcando 1. E aqui está marcando 3. Aqui está marcando 3. Aqui também vai ter que marcar 3. Então, a única aqui que está no 3 é a D. Veja também que tem essa letra A, mas quem está marcando 3 aqui é a hora. É o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos é na letra D. Alternativa correta. Vamos à próxima questão. Teste 13. Aqui temos os relógios. Na primeira linha, na segunda e na terceira está faltando um relógio. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Quais desses relógios vai preencher aqui o relógio que está faltando? Vejam e marquem a alternativa de julgar correta. E acertou quem marcou a letra B. O raciocínio, pessoal, é essa última coluna aqui, é uma cópia da primeira. Veja a primeira aqui. Está aqui marcando 12 e 5. Aqui também está marcando 12 e 5. Aqui está marcando 12 e 10. Aqui também está marcando 12 e 10. Aqui está marcando 12 e 15. Aqui também vai marcar 12 e 15, que é a letra B. Vamos ao próximo teste. Teste 14. Observe os relógios. Primeira linha, segunda e a terceira. Falta o relógio aqui da terceira linha. Quais alternativas aqui preenchem o relógio da terceira linha? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vejam. E acertou quem marcou a letra B. A lógica, pessoal, vejam que a letra B aqui é a correta. Por quê? Porque, olhando aqui, os ponteiros, ele está marcando aqui, o ponteiro dos minutos, está marcando 12, aqui está marcando 3, quer dizer, está indo de 3 em 3 e aqui está marcando 6. Olhando também aqui, aqui também, pessoal, olhando aqui, está marcando 7. Aqui está marcando 10, quer dizer, de 3 em 3, 7, 3, 10. E aqui, 10 mais 3, vai para 1 também, veja aqui. Então, ele está de 3 em 3. Então, aqui, o ponteiro está marcando 5, 5 com 3 dá 8, veja aqui na segunda, e 8 com 3 vai dar 11, que é justamente a letra B. Vamos lá, próxima questão. Teste 15, temos o relógio, primeira linha, terceira, segunda e terceira linha. Aqui, como sempre, está faltando o terceiro relógio. Quais alternativas aqui correspondem ao terceiro relógio? Vamos lá, vamos lá, letra A, letra B, letra C e letra D. Acertou quem marcou a letra deste 15. Aqui temos os relógios, está faltando o relógio aqui da terceira. E qual o relógio preenche aqui, o relógio da terceira posição. Veja, pessoal, que marque a alternativa correta. E acertou quem marcou a letra B. Olhando aqui, pessoal, as colunas, vemos que o ponteiro, 2 minutos, sempre está na mesma posição. Aqui, 12, 12, 12. Já na segunda coluna, ele está pulando de 1 a hora. Aqui está 11, aqui está 10 e aqui está 9. Aqui, na terceira, está pulando de 2. Aqui está 10, aqui já está em 8, pulou de 2. Então, se o 8 menos 2, se vai pular 2, vai ficar em 6. Então, a letra B, o ponteiro de 2 minutos, está em 6. Vamos ao próximo teste. Teste 16. Observe os relógios. Vamos procurar o relógio que completa aqui a terceira posição. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E acertou quem marcou a letra D. Pessoal, o raciocínio aqui é o seguinte. Vemos que, nessa primeira coluna, o ponteiro dos minutos está andando de 3 em 3. Aqui está 6, aqui já está 9 e aqui já está em 12. Aqui também está em 6, aqui está 9 e aqui está em 12. Então, está de 3 em 3. Então, a coluna aqui, na terceira coluna, está em 7. Com mais 3, 10. 10 com mais 3 vai dar aqui uma hora, no caso. O ponteiro vai estar no 1, que é a letra D, o ponteiro dos minutos. Vamos ao próximo teste. Teste 17. Temos os relógios. E vamos procurar o relógio que completa aqui a terceira figura. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Veja, pessoal. E acertou quem marcou a letra D. O raciocínio, pessoal, é o seguinte. Vemos que, no ponteiro dos minutos aqui, está marcando 6. Aqui está marcando 10. Está somando de 4. Aqui, 10 com 4 já vai para aqui. Aqui também, 10 com 4 vai para o 2. Com 4 vai para o 6. Veja aqui. Então, aqui, se está em 2, vai para 6. Se está em 6, somando com 4, vai para 10. Que é justamente a letra D. Vamos ao próximo teste. Teste 18. Aqui temos os relógios. Primeira linha, segunda e a terceira. Vamos procurar o terceiro relógio. Aqui temos as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Aqui, pessoal. A lógica é o seguinte. Essa terceira linha aqui está copiando a primeira linha. Veja bem. Aqui temos o relógio. Está marcando aqui no 1. E aqui está marcando no 2. O ponteiro dos minutos no 1. As horas no 2. Aqui também. Está copiando. Aqui está em 3 e aqui está em 4. Aqui também está em 3 e aqui está em 4. Se aqui está em 5 e aqui está em 6. Então, a letra A é que está em 5. E o ponteiro das horas está em 6. Alternativa, letra A. Teste 19. Aqui temos os relógios. Observem. E vamos olhar o terceiro relógio aqui. Quais das alternativas que preenchem o terceiro relógio. E acertou quem marcou a letra B. Pessoal, o raciocínio é o seguinte. Veja que os ponteiros dos minutos sempre estão no mesmo lugar. Não se movem. Em todos os relógios, o ponteiro dos minutos não se movem. O que está se movem ainda é o ponteiro das horas. Temos aqui. Aqui já se moveu. E aqui se moveu ao contrário. Aqui está 9 e aqui está 3. Moveu ao contrário. Aqui está para a esquerda. Aqui para a direita. Aqui, no caso, da segunda, se moveu para cá. Já aqui se moveu para cima. Foi para baixo e aqui foi para cima. Se aqui na terceira linha, esse relógio 2, está marcando para o lado direito, o 3, vai ter que marcar o contrário para a esquerda, no 9, que é justamente a letra B. Vamos ao próximo teste. Vamos ao próximo teste. Teste 20. Temos os relógios. Observe os relógios. E qual o relógio que vai preencher aqui o terceiro relógio. Temos a letra A, letra B, letra C e letra D. E acertou quem marcou a letra D. Pessoal, a lógica é o seguinte. Vemos que está tudo aqui na mesma posição. Essa primeira linha está tudo na mesma posição. Na segunda também está tudo na mesma posição. Aqui também na terceira mesma posição. Só que observe que aqui está o ponteiro no 1, está no 3, está na posição do lado direito. Já aqui está do lado esquerdo. Veja também aqui, nas outras. Aqui está no 12, aqui está no 6. Ao contrário, ele fica sempre ao contrário. Então, é só seguir a lógica, pessoal. Se aqui ele está indo para o 9, o lado esquerdo, aqui vai para o 3. O ponteiro dos minutos vai para o 3. E é a letra D. O ponteiro dos minutos vai para o número 3.